Hoje eu vou mostrar pra vocês a maior festa gastronômica e folclórica de Indaiatuba e região. Eu estou falando da FENUI, que esse ano está na sua 14ª edição. Confira! A FENUI está homenageando a etnia alemã, né? Isso. A cada ano, todo ano, nós temos uma maneira de homenagear uma entidade. Cursamos em ser a suíça, a alemã, a nordestina, a italiana, a japonesa, a coni. E todo ano a gente tem uma entidade que é homenageada. Esse ano, especificamente, é a etnia alemã. Então, toda, assim, vamos dizer, a ornamentação da festa, você vê o colorido, baseado na etnia alemã. A apresentação principal, a gente traz sempre, vai ser a apresentação da etnia alemã, que vem de Parikera Sul. Apresentou um grupo muito bom, muito bonito, que vai ser apresentado em homenagem à etnia dos alemães. Tradicionalmente conhecida como FENUI, a festa é realizada com muito entusiasmo e dedicação pela Associação das Entidades Étnicas de Indaiatuba, uma ONG constituída exclusivamente de trabalho voluntário, através de uma forte parceria com a Prefeitura. Em janeiro, começamos reuniões, todos os meses, duas, três, quatro, até chegar esse momento aqui, que é o dia da festa, né? Quer dizer, é uma festa muito, assim, bem trabalhada, é uma festa com muita dedicação. Eu sempre digo o seguinte, que é uma festa feita para a família, porque aqui tem jovem, aqui tem criança, aqui tem senhoras de idade, então é uma festa da família de Indaiatuba. Todas as entidades, o trabalho é voluntário, quem trabalha na cozinha, quem trabalha servindo nas mesas, quem trabalha apresentando com as suas apresentações, tudo isso é voluntário. Nós temos aí, vamos dizer assim, envolver uma festa dessa aqui, vai dar nada, 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 umas 700 pessoas. E a Prefeitura nos ajuda com um apoio muito bem firme, que nos possibiliza fazer essa grande festa. Reinaldo, nós estamos na 14ª edição da FENU e todos os anos o sucesso se repete. Com certeza, não só para a nossa cidade, mas a gente já recebe muita gente aqui da região, né? Isso é importante também, é uma festa bastante familiar, mantém aqui as raízes, a tradição do povo que são imigrantes aqui na nossa cidade. A FENU tem como objetivo compartilhar e preservar experiências étnicas e culturais. São três dias de festa, com grandes atrações musicais, folclóricas e gastronômicas. Bom, eu sei que a FENU e todo ano ela tem novidade. E esse ano, o que vocês estão trazendo? Nós incorporamos uma maratona mirim, que vai ser feita, baseada em modos. Nós temos pessoas como a Unidade Alemã, tem um grupo na Alemanha, é uma cidade de Ruidsburg, que ele nos deu uns know-how e nós vamos fazer esse passeio aí. Além disso, nós vamos ter, além das nossas apresentações que cada entidade étnica faz, a sua apresentação no palco, nós temos a convidada argentina, nós temos a russa, que é uma novidade, nós temos a sueca, que é uma novidade, nós temos a árabe, que é uma novidade. Então, eles nunca apresentaram no palco. E esse ano, felizmente, nós conseguimos fazer, vem de fora, apresentar para a gente aqui. Como esse ano a FENU está homenageando a colônia alemã, a Alemanha, né? Então, nada melhor do que conhecer um pouquinho da gastronomia, né, Elias? É isso aí. O que nós temos hoje, esse ano, nós temos aqui, nós temos o Schlapplater, que é o prato completo, nós temos o joelho, o mini joelho, o Kassler, salada de batata com salsichão, salsichão no palito, o Apfelstrudel, aqui a torta de maçã com calda de baunilha, e esse ano nós estamos usando a novidade, que é o Cartoffel Puffer, que é um bolo de batata. Nossa, só te falar já está água na boca, né? Opa, com certeza. Elias, você também é o vice-presidente aqui da festa. Fala pra gente, quantas pessoas que vocês recebem por dia aqui? Por dia, a nossa expectativa é algo, no total, vamos dizer assim, entre 15 e 18 mil pessoas. Espero que hoje, no mínimo, as 3.000, 3.500 pessoas.